E aí galera, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu não tô jogando no PC galera, eu tô jogando Minecraft no celular velho Pois é, Minecraft versão Pocketron Edition Eu vou tá tentando trazer mais alguns vídeos dessa versão aí bem interessante do Minecraft aí que foi adicionado Primeiramente deixa eu só dormir logo aqui Galera, talvez dê um pouco de lag no vídeo Eu também não garanto uma qualidade tão grande, né? Devido a eu tá gravando com o celular e também o áudio pode ser que não fique lá essas coisas tão bacanas Mas espero que seja aí trazendo um pouquinho de satisfação Na verdade eu não quero fazer um vídeo muito longo Porque na verdade também nem tá tão grande Eu comecei uma série lá no nosso canal Que é de... nosso canal na nossa page lá A page vai ter na descrição pra quem quiser curtir Aí eu comecei uma série lá... Opa, o mundo ainda tava mudando de cor ali É uma série lá na nossa page que eu tava postando algumas prints de mim jogando no Minecraft Pocket Edition, né? Trazendo algumas prints de construir na casa, árvore e tal E etc, galera E eu vou te trazer um pouquinho aqui, mostrando um pouco como é que tá aqui já Não vai ser um vídeo tão longo, então... Vai desculpando aí galera, que eu sei que a galera curte muito vídeo longo, então... É esse bioma aqui bem tosco, né? Porque pro lado de cá tem aquele bioma daquela madeira de acássia, né? Uma madeira laranja Deixa eu ver se tem alguma coisa no inventário ou não Mas, é... essa daqui, ó Que é feito o canto da minha casa Essa aqui é madeira de acássia, tem bioma de acássia Bioma de montanha pro lado de lá e deserto É basicamente isso, o mundo Temos aqui já algum eucalipto, né? Um eucalipto aqui já pra representar o nosso amigo Jota Costa Pelo que ele vê que parece, os eucaliptos são bem... Bem utilizáveis, não São bem encontrados nesse lado de cá do bioma Vocês podem ver que tem alguns eucaliptos pra ali, ó Nesse local tem alguns eucaliptos lá É... galera, eu tentei fazer uma mina ali pro lado de cá também Já já vou voltar na minha casa ali pra mostrar pra vocês Tá dando um pouco de lag porque tá gerando o mundo Pra cá, galera, é minha mina Esse lugar onde tá aparecendo aí a bolinha Ali é minha mina, galera É... temos aqui também esse buraco aqui Que já tinha É um buraco bem interessante Eu queria que vocês dissessem O que você acha desse tipo de decoração Que merda, velho Temos já um lago aqui atrás Que eu vou tentar... Fazer qualquer coisa com a água dele Pra eu tentar fazer uma plantação aqui com ele também É... infelizmente Não consegui achar nenhuma grama, galera Então eu vou ter que tentar passar uma noite Matar algum esqueleto Pegar o osso dele e conseguir Pó... farelo de osso Pra eu botar no chão em vez que eu consigo alguma grama, cara Procupam Animais também são muito escassos Consegui exatamente somente três ovelhas, galera E aí, deixa eu voltar aqui Pra minha casinha Pra eu mostrar pra vocês como é que tá minha casa Minha casa tá bem simples, galera Tem um telhado bem feio mesmo de vidro Sei lá, pra que que eu botei esse telhado Temos aqui a nossa crafting table Temos aqui também a nossa fornalha Não fiz ainda um stonecuter, né Que é aquela paradinha pra você fazer Uma coisa que tem no Minecraft Pocket Editor Que não tem no PC É que é esse tal de stonecuter, né Que é um cortador de cerâmica De madeira, algo do tipo assim De madeira não, de pedras Serve pra você fazer escada E essas coisas assim De pedra Então é uma coisa bem interessante Que não dava pra fazer no... Que você faz normalmente na crafting table E já aqui no Pocket Edition Você precisa dele, do stonecuter, né De madeira não, de pedra De onde eu tirei madeira? Que merda Pois é, galera Foi um vídeo curto aí Eu só queria trazer mesmo Isso, né Pra gente Então a gente vai ficando aqui por esse vídeo Só pra terminar aqui Deixa eu só fazer a paradinha aqui Cadê? Assim Como combinado Assim Hehe Vai ficar bonitinho agora A gente vai ficando aqui então, galera Com esse vídeo Eu peço que vocês estejam dando seu like aí São exatamente 11h30 da noite Eu tô gravando esse vídeo aqui Depois eu faço um vídeo mais explicado No próximo episódio talvez eu explique melhor Por que que eu tô gravando 11h30 da noite Então a gente vai ficando por aqui, galera Com mais esse vídeo É isso Falou, valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima